Voltando aqui, então, para o adventismo. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba, tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas. Foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. É.